Fala pessoal, seja muito bem-vindo a nossa Sara Live especial de final de semana, de domingo, conhecida como Sara Live Weekend, ainda sem nome, mas atendendo a centenas de milhares de pedidos, a gente volta com o nosso conteúdo todos os domingos, estreando às 8 horas da noite aqui no YouTube, tá? A gente continua com o nosso bate-papo todas as segundas-feiras, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e hoje a gente vai falar sobre um tema, um dos temas mais pedidos nas minhas redes sociais, que é uma atualização sobre Azevedo, tudo que está acontecendo na companhia, os próximos passos, expectativas em relação à companhia, tá? Se tiver alguma dúvida, algum ponto que não foi comentado aqui, que ficou dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar responder o mais prontamente possível, se for necessário também, a gente chama o time de relações com investidores, lembrando que eu tenho o costume de visitar as companhias presencialmente, Azevedo, particularmente, a gente visita ao menos uma vez por mês e eu estive lá recentemente para entender toda essa atualização, tá? Se for necessário também, eu volto lá essas semanas, próximas semanas, para a gente responder todas as principais dúvidas. Se você não está familiarizado com o que está acontecendo com Azevedo, praticamente a companhia está passando por uma grande transformação, uma reformulação, né? E esse fato relevante resume um pouco do que está acontecendo, que é essa associação, essa combinação de negócios, tá? Inclusive aqui hoje eu vou passar alguns pontos, talvez que não te contam por aí, mas que é importante, tá? E pode ser decisivo aí na sua compreensão, na sua tomada de decisão do investimento, tá? Mas basicamente eu vou colocar aqui que a gente tem algumas companhias ali do time da REAG, duas principais companhias que a gente chama, a MKS e a Congen, tá? Inclusive até deixei aqui o site da MKS, é importante você conhecer quais são esses ativos, né? A tecnologia, a expertise, o que que agrega. Mas essas duas principais companhias, elas vão agregar, elas vão somar forças, principalmente na pós-associação e a gente vai ter no futuro duas grandes companhias, tá? A gente vai ter uma companhia que vai ser conhecida como Serviços, né? Infraestrutura e Serviços Azevedo, né? E depois a gente vai ter uma outra companhia separada focada no segmento de petróleo, tá? Então, essas são algumas das principais informações. Mas aqui já começa o principal ponto, talvez, que não te contam por aí, tá? Olha, dá uma olhada nos detalhes, tá? É sempre importante anotar os detalhes. Por meio das seguintes etapas, elas são subsequentes e conexas, tá? Então, o que acontece? Essas etapas, elas acontecem nessa ordem, tá? Então, isso que é importante reforçar. Isso é importante também, que nosso time aqui são analistas certificados com mais de 20 anos de experiência. Então, aqui a gente tem análise, a gente tem recomendação, a gente tem cobertura oficial desses ativos, tá? E aí já começa com um detalhe importante que mostra também a compreensão, tá? Basicamente, o que a gente está acontecendo são etapas que acontecem a cada momento. E a primeira etapa dela é basicamente separar, aprovar a separação dos ativos de petróleo. Então, de novo, não é ela acontece tudo ao mesmo tempo. Acontece juridicamente nessa ordem, tá? Então, o primeiro ponto, separa os ativos de petróleo. Esse é o principal ponto, tá? Então, o primeiro de acontecer qualquer união de negócio, separa os ativos de petróleo, tá? Até muita gente eu vi reclamando em relação à composição societária lá na frente, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é importante isso, tá? A atual gestão, os atuais controladores da Azevedo, eles vão continuar controladores da Azevedo, Travassos Petróleo, ATP. E depois vai ter uma participação, daqui a pouquinho a gente vai ver, menor, menor etária na Azevedo Serviços e Infraestrutura, vamos colocar assim, tá? Então, separa e principal ponto aqui, tá? A companhia vai ter essa cisão parcial da ATP e também a gente vai ter uma companhia livre dos passivos originais da companhia. Então, nasce uma Azevedo Travassos Petróleo livre dos passivos, que vai poder depois se alavancar, fazer aquisições com uma estrutura de capital muito mais limpa nesse primeiro momento, tá? Depois, o segundo passo, lembrando, passo por passo, subsequentes, então, a segunda etapa, aí sim, a gente tem a incorporação, né? Pela Azevedo Travassos SA, da emissão das ações da MKS e da Congen, tá? Então, basicamente, de novo, primeiro se para e faz a cisão, depois faz a aprovação dessa incorporação. Aí sim, nessa companhia, né? Vamos colocar que a MKS vai ter aí cerca de 57, 58% da participação, né? A Congen, 10,18% e o restante dos acionistas da Azevedo atualmente vão ter cerca de aproximadamente 33%. Lembrando, a Azevedo Travassos Petróleo já aconteceu essa cisão antes, tá? Então, juridicamente, os atuais acionistas provavelmente vão continuar controladores da Azevedo Travassos Petróleo, mas com cerca de 33% dessa nova companhia de infraestrutura de serviços, tá? Esse é um ponto importante que eu vi pouca gente comentando aqui, tá? Então, a gente tem uma relação de troca, um ponto ou outro super importante. Marco, qual que é o grande benefício, qual que é a grande vantagem aqui dessa operação? Várias, tá? É uma sinergia, especialização, entrar em outros mercados, concessões, serviços, atuar naquele famoso grande backlog, né? Mas, principalmente, dá uma saúde, uma liquidez muito grande. Nasce uma companhia aí com cerca de 400 milhões de reais para uso em novos contratos, tá? E essa é uma das perguntas que lá, por exemplo, no nosso projeto exponencial, né? Onde a gente passa análise, carteiras, recomendações todos os dias de oportunidade de investimentos em ações. É uma das perguntas que eu mais recebo nas nossas reuniões semanais, né? Por exemplo, Marco, será que Azevedo vai precisar de um novo aumento de capital? Será que isso pode acontecer? Certamente é uma discussão presente no dia a dia da companhia, mas, nesse momento, nasce uma companhia muito mais líquida, uma estrutura de capital muito mais confortável. E, para mim, no curto prazo, essa é a principal informação. Esse é um principal valor que já deveria ter um comportamento, tá? Então, vamos até, o que a gente pode até comparar, por exemplo, se eu fizer uma comparação aqui, a gente tem aqui, por exemplo, o valor de mercado da Azevedo. Fechado nessa última sexta-feira. A companhia vale cerca de R$240, R$250 milhões de valor de mercado. Lembrando aqui, se eu olhar para o fato relevante, eu tenho uma companhia que só de estrutura de capital vai adicionar cerca de R$400 milhões de reais para uso em novos contratos. Então, algumas vezes maior, muito relevante, uma liquidez muito boa para a companhia, para a Azevedo. Então, esses são os principais pontos que a gente destaca por aqui. Então, essa discussão a gente tem todos os dias no nosso projeto. Se você quiser fazer parte, garantir a sua vaga no nosso projeto exponencial, onde a gente passa análise e recomendações, com análises certificados todos os dias, é só garantir a sua vaga, chamar o nosso time de atendimento aqui pelo WhatsApp, e falar, só mandar a mensagem, projeto exponencial, que você já vai ser prontamente atendido. Então, lá a gente fala sobre oportunidades para todos os perfis, com diversas carteiras, com análises certificados, com mais de 20 anos de experiência. E a Azevedo é uma das companhias acompanhadas, com nossas, talvez, a MSX seja uma das poucas ou únicas casas que acompanha o papel de forma certificada. Então, esse talvez seja um dos principais destaques da companhia. E, basicamente, esses são os principais pontos da Azevedo, ainda em relação aos próximos passos. Acho que é importante também a gente atualizar todos, assim que a gente tiver essa informação, a gente atualiza você lá no projeto, acompanhar os próximos passos em relação à aprovação na Assembleia, e a expectativa que deve acontecer ao longo dos próximos dias. Então, é isso que a gente tem aqui em relação às principais informações desse fato relevante aqui, que eu queria destacar aqui hoje para vocês. Mas, basicamente, também, muita gente tem falado sobre, principalmente, a parte de petróleo. E o que eu tenho falado é o seguinte, pessoal, depois dessa aprovação, dessa cisão, a gente vai ter duas companhias completamente diferentes. E cabe você, investidor, decidir se você vai ser acionista de uma, de outra ou de duas companhias. Mas eu estou muito animado, muito otimista, principalmente com o segmento, com todo o potencial lógico do backlog, do setor de infraestrutura, de concessões e serviços, mas muito animado com o segmento de petróleo, que a companhia vem atuando a partir desse momento. Então, a gente tem aqui um dos comunicados mais recentes da companhia, no segmento de petróleo. É importante destacar essa parceria em relação a esses potenciais exploração e novos, vamos colocar assim, potencial crescimento da companhia. Então, ela anunciou essa assinatura desse contrato de parceria comercial com a opção de compra de ativos da empresa Petro Victory. Eu coloquei aqui um comunicado que a gente até mostrou lá no nosso projeto. Então, se você fizer parte do projeto, esse comunicado a gente vai enviando ao longo do dia, com informações exclusivas e com a nossa opinião. E a gente falou o seguinte, pessoal, dá uma olhada nessa entrevista, leiam, vejam essa entrevista. Se você é acionista de Azevedo ou está interessado ou quer procurar oportunidades, olha o alerta que a gente deu alguns dias atrás. Em entrevista ao canal Proactive, no YouTube, o CEO da Petro Victory, Ennand, informou que atualmente a companhia trabalha com mais de 50% no campo de São João e que nos próximos 12 meses, com as ações implantadas pela companhia, o que inclui a parceria firmada com a Azevedo Travasso, negociada na B3 com os tickets Azevedo 3 e Azevedo 4, a companhia espera a expansão desses números. Então, é esse tipo de informação que a gente vai agregar, a gente vai adicionar para você que é membro do projeto. É importante acompanhar também todas as iniciativas, não só no setor de serviços, infraestrutura, mas principalmente, na minha opinião, no setor de petróleo. Então, essas aqui são informações que a gente acompanha muito de perto e esse é um ponto que eu queria destacar aqui para vocês. E, por fim, uma última informação que acho que também poucos informaram aqui para vocês, mas em relação que eu queria falar um pouquinho sobre o que tem acompanhado o volume negociado. Olha só que interessante como me chama a atenção. O volume da Azevedo, usualmente a gente consegue ver que é negociado ali na faixa de 3, 4 milhões de reais por dia. No último dia 4, a gente teve um volume negociado de 13 milhões de reais num dia. E lembrando, quanto que vale a Azevedo? 240, 250 milhões de reais. No último dia 10, a gente teve quase 60 milhões de reais negociados num dia. Foi um dia negativo para as ações, a gente consegue ver aqui, mas a gente teve 60, 58 milhões de reais negociados. Ou seja, provavelmente já tem investidor institucional começando a movimentar, começando a olhar, começando a entender um pouco desse patamar que as ações podem chegar após essas aprovações. Então, é importante acompanhar esse movimento. E esse aqui é um alerta que eu queria deixar aqui para vocês. Então, tem algumas informações aqui que acho que a gente vai responder ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, aguardar os próximos passos, aprovação na Assembleia. Mas essas são uma das principais informações. Então, eu fiquei extremamente satisfeito, principalmente no ponto quando a gente olha para a infraestrutura, para o serviço, a liquidez financeira, a estrutura de capital, a robustez no curto prazo. No médio e longo prazo, a gente tem acesso à expertise, novos contratos, concessões, o que dá tranquilidade, para participar desse todo, esse pipeline de serviço, e também todo o potencial no segmento de petróleo. De novo, vamos ter duas companhias, tá? Recado importante, pessoal. A estrutura societária vai ser diferente dessas duas companhias, tá bom? Importante reforçar esse ponto. E esse ponto aqui que eu queria destacar para vocês. Tem notícias já acontecendo no setor de petróleo. A companhia deve chegar já no novo patamar ao longo dos próximos meses, em termos de produção, seja com investimentos, seja com parcerias, seja com talvez até aquisições. E esse volume aqui me chamou a atenção nessa semana, nesses últimos dias, tá? Um patamar muito forte negociado nas ações da Azevedo, tá certo? De novo, pessoal. Se você chegou até aqui, até o fim, lembre sempre de deixar o like, se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer cada vez mais, né? Muito obrigado. Muita gente me pediu aqui para fazer essa sala live especial todos os domingos. Então, todos os domingos agora, sempre um tema específico, focado. E se tiver uma pergunta adicional, algum ponto, né? Ou se eu falei em algum momento, deixa aqui nos comentários, né? Se eu passei alguma informação errada, é importante também sempre corrigir. Ou se tiver alguma dúvida adicional ou que não foi respondida aqui, deixa nos comentários que a gente tem que responder o mais prontamente possível, tá? Senão a gente se encontra também diariamente lá no nosso projeto exponencial, com todo aquele dinamismo, todas as recomendações diárias, tá bom? Então, muito obrigado novamente pela presença. Tenha uma ótima semana e a gente se vê aqui todos os domingos ou na segunda-feira também, nosso bate-papo na nossa sala live, encontro também nas segundas-feiras, tá bom? Uma ótima semana, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau.